Basicamente, o que me deu a pensar no sul? Foi a pensar como é que se devia fazer alguma coisa em pouco tempo? Ou sem ter treinado? Sem fazer nada que pudesse prejudicar? Fiz algo que fosse simples, diferente... Vocês têm alguém que vão tindo as ideias que passam pela cabeça? Ou as ideias de estomar? Fiz o impromptu, quando a minha minha tentação era muito, então, agora... Eu vou pegar alguém que as vezes abriu. E fazem muitas vezes, mas fazem muitas vezes outros testes de receitas? Faço, faço, faço. Quando tem a minha vida, agora, pelo meu processo de título, escolha-me por uma fase, ou até por uma fase de viagem melhor. E para mim... Algumera com cinco sete... Obrigado.